Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa entrevista coletiva de antemão grato pela sua audiência. O programa de hoje temos o prazer, a honra de receber o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos, a quem é um cumprimento, muito bem-vindo, grato pela presença. Muito obrigado, é um prazer retornar à TV Assembleia mais uma vez e estou à disposição dos senhores, como sempre estive, para trazer os assuntos especialmente relacionados ao Poder Judiciário de Mato Grosso. Nos acompanha nessa entrevista, que também é transmitida via rádio, 89.5 FM, que é a Rádio Assembleia, uma parceria com a Rede Câmara, pioneira da rede legislativa no país, o jornalista Osmael Thiago, bem-vindo, Osmael. Muito obrigado, Cláudio, um abraço aí o nosso telespectador, presença aqui do presidente do nosso TJ, ele falou retornando mais uma vez, estive aqui quando era presidente do nosso TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e com a sua experiência toda hoje comandando o nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Cláudio. Sim, o tema hoje, Osmael, é justamente a gente falar sobre esse novo biene, né, ao qual o desembargador comanda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vamos falar de perspectivas, vamos falar de oportunidades, vamos falar dos obstáculos que precisam ser vencidos, né, e como você que nos acompanha sabe, a gente faz uma pequena introdução para facilitar a vida do nosso entrevistado, também dos nossos telespectadores e ouvintes, eu passo a ler. O desembargador Rui Ramos Ribeiro foi eleito presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, para o biene 2017-2018. Ele venceu o desembargador, também desembargador, Juvenal Pereira da Silva, por dezesseis votos a treze. A desembargadora Marilsen Adário é a vice-presidente e a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro é a corregedora geral de justiça. O presidente Rui Ramos substituiu o agora ex-presidente, desembargador Paulo da Cunha. Ramos já comandou o Tribunal Regional Eleitoral e estava coordenando as ações da Corregedoria Nacional de Justiça no Centro-Oeste. Rui Ramos ressaltou ao assumir sua experiência no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, e acredita que pode trazer avanços para a administração do TJ, em especial para a justiça de primeira instância. Nascido em Bauru, interior de São Paulo, o desembargador tem cinquenta e oito anos, entrou na magistratura de Mato Grosso como juiz de direita em mil novecentos e oitenta e seis. Foi promovido por merecimento ao desembargador em dois mil e quatro para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Presidente, essa experiência o senhor tem de sobra, quer dizer, já passou por diversas comarcas, já teve no TRE, no CNJ, como o senhor mesmo ressaltou no seu discurso de posse. Esses primeiros cem dias que estamos caminhando, como é que está a administração, a gestão, como é que está o trabalho à frente do Tribunal de Justiça? Bom, a atividade do Poder Judiciário exige um dinamismo bastante grande. O que que acontece? O judiciário trabalha com os processos, trabalha com o dinamismo da própria sociedade. Que hoje, nosso Estado em especial, a questão migratória, a questão do desenvolvimento do agronegócio, de fronteiras agrícolas, traz uma movimentação bastante grande. De início, para qualquer gestor, para qualquer administrador do Poder Judiciário, nosso Estado, ele é claro, tem que ter todo o conhecimento da parte administrativa, da parte do funcionamento do seu tribunal, do funcionamento de suas comarcas, dentro desse cenário tudo que ele é obrigado a construir, a conhecer e a dar o desenvolvimento necessário. Mas nós temos também, pelo sentido prático, também pelo sentido prático, porque o que nós necessitamos realmente, no meu modo de ver, no Brasil inteiro hoje, são ações pragmáticas, são ações que dão efetividade ao que nós pretendemos e qual serviço do judiciário pretende alcançar. Eu preciso também encontrar, ou buscar soluções, depois um diagnóstico, buscar soluções onde nós temos uma necessidade bem maior de atuação referentemente aos serviços judiciários. Você observa hoje uma questão de segurança pública bastante acentuada, no Brasil inteiro, né? Isso não é um mal de Mato Grosso, Mato Grossense. Isso é do Brasil. Você traduzir pensamentos, invocar teorias, invocar doutrinas, isso é maravilhoso dentro do nosso campo, porque nós todos necessitamos de estudos mais avançados, mais aprofundados e contínuos, porque o magistrado tem que passar por uma formação continuada. Ou seja, ele não pode simplesmente dizer que já entende todas as leis, até porque as leis se alteram, as interpretações igualmente se alteram e portanto o magistrado precisa estudar. Mas de outro plano, você observa que no plano prático social, nós temos um aumento da violência que ela é, no meu modo de ver, absurdo. Eu tenho, como você disse, há três décadas de magistratura, trabalhei no escritório de advocacia do meu pai antes mesmo de me formar, pois trabalhei na advocacia via lei de execuções penais, de 1984 entrando em vivo em 1985, via a modificação da parte geral do Código Penal, também de 1984, com vigência em 1985, e de um estudo bastante bem feito, né? Essas alterações, a lei de execuções penais, a nova parte geral, Código Penal, contrário do que se prega por aí, foi fruto de muito estudo, muito estudo de pessoas realmente abalizadas no direito penal nacional, com conhecimento de uma teoria espetacular, com uma visão social igualmente ímpar. O problema está onde? Os senhores têm observado, assim como eu. O problema está na falta de efetividade da justiça criminal, por exemplo. Os tribunais, e aqui também vou dizer aos senhores, não é nenhum, entre aspas, privilégio matogrossense, até por uma questão de sobrevivência econômica, haja vista o altíssimo número de justiça gratuita que nós temos, o Brasil inteiro também não é um mal nosso, até que não intencionalmente, mas acaba por priorizar a justiça cível, por força do quê? De dois aspectos. Quantitativa de processo sempre é maior, porque as demandas são efetivamente maiores no âmbito civil, né? Questões, hoje, por exemplo, dos contratos agrários, enfim, ações processórias, enfim, todas as ações fundiárias, ela tem um peso muito grande, socialmente falaram, e ao mesmo tempo, porque há o recolhimento também de custas processuais, que é uma forma do poder judiciário poder dar suporte econômico às suas necessidades, ao lado, evidentemente, dos do décimo, enfim, do orçamento. E a justiça criminal, ela funciona de um modo exatamente invertido. Ela não tem recolhimento de custas, você tem, se condenado o réu no determinado momento, ele então será condenado ao pagamento das custas processuais. Se nada dispuser de condições econômicas, não irá recolher nada, porque não tem como efetuar o pagamento. O que faz o judiciário, muitas vezes, tende, não intencionalmente, mas tende, bem intencionado, dar um bom atendimento à área civil e a área criminal passa a ser entendida como satisfatória, mas sem uma análise mais aprofundada. Nós temos dois aspectos aí, presidente, quer dizer, a questão cível, por mais que ela é privilegiada no sentido até de recursos, né, de estrutura, talvez, mas com ainda uma morosidade muito além do que o próprio tribunal gostaria. E nós temos, por outro lado, a questão penal, que ainda não tem o destaque que merece, mas que sofre, carece dessa efetividade e gera essa sensação de impunidade que talvez seja o maior mal do Brasil, né? Exato. É, continuando então, o momento que você, você abriu bem, você vê duas vertentes, eu tenho a parte cível, né, numa tentativa de um atendimento mais rápido, de uma celeridade, que não é por falta de trabalho dos juízes, dos servidores, se isso não está ocorrendo, é o número, é a quantidade, é a forma do ritualística processual que demanda tempo para ficar pronta a causa para se julgar. O criminal, ele também tem os seus percursos, né, processualmente falando e também tem uma certa demora. Mas, se você não implementa as comarcas com varas criminais, você tende a ter uma demora um pouco maior, tanto do cível como do criminal. Porque um atrapalha a outra, entre aspas, vamos dizer assim, né? Sobrecarrega porque tem medidas que são urgentes, tanto na área criminal como na área cível. Então, naturalmente, quer dizer, numa lógica bastante simples, não preciso nada de calcular ou pensar em complexidade, eu preciso da área criminal bem estruturada, porque também o nível de marginalidade, e aqui é só o diagnóstico, não estou criticando nenhum tribunal, o nível de marginalidade tem subido igual, porque nós temos uma visão muito clara, especialmente para quem atua, no nível de criminalidade, não só no nível quantitativo, mas da forma como está sendo a criminalidade de hoje. Aquela história do ladrão de ventana, ladrão de janela, que nós temíamos quando criança, e de repente, nós mais velhos, de toparmos com um ladrão dentro de casa porque ele entrou pela janela, entrou pelo telhado. Gente, isso é uma coisa anacrônica, isso não existe. A criminalidade que os senhores estão vendo hoje, veio, aflorou, não preciso mergulhar, ela está aqui na superfície. O nível de criminalidade, ela é sistêmica, ela atua, ela atua muito bem organizada. Nesse ponto, se a gente pudesse falar alguma coisa, nós temos que observar como são práticos, são regras claras, são regras precisas e são regras cumpridas. Por isso tem esse tamanho, né, que nós estamos enfrentando hoje. Aproveitando o gancho, falando em criminalidade, enfim, e do jeito que anda hoje a sociedade, nós tivemos essa chacina em Coniza, né, tem, o TJ tem comarca lá, né? Temos em Coniza. Qual a participação do tribunal nesse, nessa questão? Não, é, isso não só, não será reportado pelo próprio juiz, como eu me farei pessoalmente presente em Coniza, rapidamente agora, pra ver, portanto, estarei pessoalmente ver as condições da comarca. Por mais que seja muito difícil hoje ainda no nosso estado, né, municípios longínquos, lá falta de estrada, pontes caídas, né, até pra executar o tipo de trabalho, mas a participação do TJ em cima dessa chacina lá, desse crime bárbaro no município de Mato Grosso. A nossa colaboração será dada, eu estarei, como eu disse, estarei lá, irei lá agora recentemente, já o mais rápido possível ainda essa semana, pra conversar com o juiz, conversar com o pessoal da força pública que tem lá, e voltar no caso do judiciário, trazer ao meu tribunal o que seria mais necessário para o presente momento, nós levarmos lá em termos de judiciário, e ao mesmo tempo conversar com o senhor governador a respeito das condições de segurança pública, porque nós precisamos ser muito racionais, não adianta eu ter um fórum, um juiz, um promotor, porque juiz e promotor não fazem segurança pública, juiz e promotor não fazem inquéritos policiais, não desenvolvem investigações judiciais, não vão atuar junto à comunidade para fazer o levantamento e apuração de fatos e autoria. Por isso que eu vou estar dizendo, a justiça criminal, no momento do Brasil, ela é de uma emergência total, ela tem que se fazer presente mesmo, porque aquela sensação de impunidade que você menciona, em razão da demora, que é onde você tem toda razão, a questão é realmente a sensação de impunidade, ela é parte do judiciário no momento em que eu não consigo dar a resolução dos fatos criminais e os processos criminais no tempo adequado. Então eu entro dentro de um organismo que se retroalimenta pela demora e que se a parte civil, sim, a parte civil também precisa da celeridade, naturalmente precisa, se a parte civil, mas a parte civil ainda eu posso resolver em patrimônio e a parte criminal não tem resolução em patrimônio, a parte criminal é a pena, é a sanção penal, que eu preciso dar efetividade e a estrutura toda do direito penal, se eu posso dizer assim, não está embasada no estudo do crime, a estrutura de recuperação e reestruturação de indivíduos está embasada no cumprimento da pena, é ela que vai fazer, que vai dar o efeito que nós pretendemos. Então ou você leva em consideração isso no momento presente, no momento histórico, cultural que o Brasil passa, no sentido de que o juiz como homem do seu tempo tem que realmente perceber, porque se um dia aquela se apaziguar, não precisar e ter um trabalho civil muito maior, por resolução do tribunal, eu troco a competência da vara, saio de uma vara criminal e coloco-a para dentro de um âmbito civil. Isso é facilmente feito, essa flexibilidade é facilmente feita no momento que você detecta essa necessidade. Presidente, essa questão justamente da infraestrutura do tribunal, o senhor toca agora especificamente na questão da esfera se jurídica ou se civil ou penal, como é que o senhor está vendo esse processo da infraestrutura? Nós estamos falando do Estado, canso de repetir aqui, com 900 mil quilômetros quadrados, né? Como é que está o planejamento da gestão no sentido de levar o serviço jurisdicional, aumentar, eu sei que o senhor recentemente inaugurou o Fórum de Arenápolis, mas como é que está para o Estado? O senhor já tem um planejamento, quantas comarcas, vão abrir novas comarcas, como que é o processo hoje que o senhor vislumbra para esse BN? Não, sem dúvida alguma, planejamento, nós começamos a trabalhar esse nosso, para nós, a nossa gestão, ano passado, na época da transição, dentro de uma certa realidade orçamentária, econômica. Hoje nós temos um pouco de dificuldades para dar... É um fator limitador, né? Exatamente, para dar essa expansão, essa expansividade que nós precisaríamos, tanto um como o outro, para as comarcas, com o aumento de varas e também a instalação de novas comarcas. Nós temos pleitos de instalação de comarcas, né? Pelo interior. Você vai imaginar, bom, e qual a estrutura que o senhor precisa? A estrutura do poder judiciário é uma estrutura que precisa de recursos humanos. Recursos humanos, pessoas que são capacitadas para tanto, não é... naturalmente não é qualquer nível de pessoa, de ser humano, de... que pudesse ter que ter uma formação. Essa formação é uma formação inicial, uma formação constante e continuada, porque eu preciso fazer a reciclagem deles. Portanto, eu preciso de uma remuneração adequada. Sem remuneração adequada, você não consegue manter a lotação dos comarcas. Isso já existia no eleitoral. No eleitoral, embora serviço público federal, nós tínhamos ondas eleitorais como Aripuanã, para qual? Uma vez concursados e nomeados, entrando em exercício, o primeiro pensamento era quando é que eu posso uma remoção. E estou me preparando para outros concursos, portanto, eu preciso estudar bastante e a minha dedicação à atividade eleitoral não vai ser aquela que todos nós esperávamos. Você recorda na década de 60, 70, aquilo que se denominava de brain drain, ou seja, o escoamento das pessoas, dos cérebros, das pessoas capacitadas, é o que faz? Você achata totalmente o salário, o vencimento dos servidores, você passa a contar com pessoas que não serão exatamente as melhores preparadas, portanto, não poderão exercer as funções de uma forma mais condizente com a dignidade humana que o ser humano. E, segundo lugar, estarão praticamente, constantemente pensando em como sair dali estudando para um outro concurso para obter uma outra atividade mais bem remunerada, ainda que seja na esfera privada. Então, essa consciência nós precisamos saber gerenciar. E aí é a questão do poder judiciário. O poder judiciário não está para dar lucro ao Estado. O poder judiciário está para ser administrado. Eu preciso pensar em quem? Quem está na ponta da corda, que é o judicionado. A ele eu devo entregar um serviço de qualidade. O serviço de qualidade significa celeridade e qualidade. Ou seja, celeridade nas decisões e que as decisões sejam decisões compatíveis com o direito, quer dizer, proferidas por pessoas que estão efetivamente em condições de exercê-las. Decisões justas, né? Exatamente. Buscar, exatamente. A grande importância de toda a comunidade, toda a sociedade é achar um senso de justiça. Achar um senso do bem comum. Não existe direito mais nada do que isso. Porque direito ao contrário, né? Do que a gente sempre comenta, ao contrário do que você nascer, viver, morrer, ter fome, ter frio, ter dor, são regras que você, físicas, que você não alterará, o direito é de parte de convenções dos seres humanos. Nós sentamos, conversamos, formamos uma constituição, estabelecemos as leis infracondicionais, mas nós podemos alterá-las, porque elas são convenções, não são regras imutáveis. Então eu preciso encontrar essa coordenação de atividade. Se eu preciso do judiciário mais presente, eu preciso, e volta a dizer na área criminal, porque eu não tenho nenhum tipo de, 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 como dizer, de ilusão com relação à criminalidade diminuindo os tempos atuais, pelo contrário, ela vai aumentar. E vocês têm observado que ela tem aumentado em número, ela tem aumentado a forma como está sendo aplicada. Ou você se fecha com o Poder Executivo para montar o que é a área criminal, com o promotor de justiça, com o defensor público e os órgãos de persecução penal inicial, ou seja, de apuração para você ter condições de fazer aquilo, ou então a justiça, por mais que você coloque juízes e servidores e, e promotores de justiça e defensores, ela não terá um, um, um desempenho compatível, porque faltará a primeira perna, que é exatamente a perna ligada, a primeira apuração, aquilo que vai fornecer elementos para dentro de um processo criminal. Essa é a grande verdade. Rui Ramos, o senhor disse que conhece bem aí o CNJ, enfim, o que que isso poderá nos ajudar no comando agora o senhor frente ao TJ, né? E que tipo de auxílio pode trazer para nós aqui na capital e no Estado de Mato Grosso? Presidente, só lembrando para os nossos amigos que estão na rádio, que eles não estão vendo a letrinha lá, né? Nós estamos conversando com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Rui Ramos, eu sou Cláudio Oliveira, quem fez a pergunta é o jornalista Osmair Tiago. E conexão com a gente aqui? A rádio Assembleia. Com a TV, a nossa rádio Assembleia, centralizada em 89.5. É um prazer muito grande, novamente, digo. Eu digo assim, quando eu mencionei a Corregidoria Nacional de Justiça, eu estive por lá por dois anos, né? De uma forma, de uma assessoria da ministra Nancy Andrini, então Corregidora Nacional. O que me foi interessante? O que foi interessante é como vocês todos podem imaginar, é verificar como é o dia a dia de uma Corregidoria, como é o ambiente de um Conselho Nacional de Justiça para a tarefa que ele foi previsto, né? O Conselho foi previsto na Constituição, que ainda é bastante recente. Uma forma de gerenciamento, de planejamento, de fiscalização também de todo o poder judiciário. E exatamente por ser algo ainda novo, né? Iniciando, ainda precisa e aos poucos vai sofrendo o arredondamento necessário. Não posso falar pelo CNJ porque eu não faço parte do CNJ. Apenas falo da minha experiência. Excelente, excelente para observar que ao contrário de muitas vezes o que se comenta do lado de fora, vamos dizer assim, entre aspas, o CNJ tem um trabalho vigoroso, excepcional e já contribuiu de uma forma patente indiscutível, nítida, para o aprimoramento do poder judiciário. É um local de muito trabalho, realmente é um local de muito trabalho sobre todos os ângulos, não só sob o ponto de vista fiscalizatório e se tornou imprescindível. Nós temos um momento judiciário antes do CNJ e o judiciário após o CNJ. Claro que participei de comissões, participei de reuniões e vi projetos ali em andamento que naturalmente eu posso trazer e antecipar certas ações para dentro do meu tribunal. É nesse sentido que eu disse que teria um certo conhecimento das atividades da Corregedoria Nacional sempre em prol da melhoria do nosso tribunal. Bom, nós estamos conversando, como disse, com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Rui Ramos. Nós precisamos ir para um breve intervalo, o tempo voa, passa muito rápido, realmente. A gente vai, volta, é rapidinho, continue aí conosco. Música Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva. Hoje, a honra de receber aqui o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Rui Ramos. Me acompanha nessa entrevista também o jornalista Osmair Thiago. Presidente, nessa questão da solução de conflitos e controvérsias por meio da mediação, que é o NUPEMEX, né? É o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Soluções de Conflitos. O Tribunal de Mato Grosso é referência para todo o Brasil. O senhor pretende continuar buscando essa solução? Isso passa a ser uma obrigatoriedade dentro do processo civil, do novo processo civil? Como que é... Conta um pouquinho pra gente como que é isso e como que a gestão pretende seguir com esse... com esse núcleo. Você tem uma boa colocação feita. Há um lado cultural do brasileiro na judicialização. É... Nós não é incomum ouvirmos, não, eu quero a sentença do juiz, eu quero a sentença do juiz. Não, não. Você pode resolver os seus problemas satisfatoriamente sem uma sentença do juiz, no modo tradicional como você pensa. É... Desse lado da... de resolução de conflitos pré-processualmente, ou seja, eu não vou ter exatamente o processo em andamento, o pedido, a petição inicial, o processo formado. É uma cultura que tem que ser trazida para os brasileiros, para a nossa nação. Porque ela é mais rápida, mais barata. E satisfaz a todos, né? Há exemplos, assim, bem rapidamente. Quando foi feito aquele canal lá da Mancha entre a França e a Inglaterra, há uns tempos atrás e todos nós nos lembramos disso, eu me recordo de ter lido, e aí até nós colocamos em comentários, que foi eleito numa cláusula daquele contrato feito entre os dois países, estava escrito é proibida a judicialização. Ou seja, qualquer conflito que nós possuímos, nós elegeremos um árbitro cujo árbitro dirá é essa forma, ou é desse momento, é nesse modo, ou é com você, ou é com o outro, e o assunto estará automaticamente encerrado. Porque não teria nem sentido uma obra daquele porte, com aqueles valores todos, dependendo de decisões judiciais, ainda que fosse na Inglaterra ou na França, que efetivamente deve ser mais sério que o nosso. Ora, isso é uma necessidade do mundo atual, nós temos muita gente, nós temos complexidade de leis, nós temos dificuldades judiciárias, então isso é um modo de se resolver, mas eu não posso perder, não só pensar nessa forma do Pemex, etc, mas eu não posso perder a experiência que os juizados especiais possuem. Os juizados especiais existem, antes de 1995, quando veio com a lei específica, já existia uma lei estadual, no Estado de São Paulo também já se foi, você pensava o que se denominava de juizado de pequenas causas, ou seja, tudo isso, ela é necessária, tudo isso é necessário para que você desafogue o judiciário, e você encontra a sua solução, o seu conflito, o seu problema, que você acha que tem um direito, e a pessoa resiste ao seu direito, e assim por diante. Eu encontro, sem a necessidade efetiva de levar a um processo, até as últimas instâncias. Então, ela é, obviamente, ela é necessária, quer dizer, eu preciso implementar, e naturalmente, eu não serei aquele que irei dificultar. Ao contrário, eu transfiro, e encaminho todo o apoio a essa atividade, no que é necessário. Preciso, sim, do que é preciso, preciso de locais para funcionamento, precisamos de locais para funcionamento. Então, o Estado, em 2015, nós tivemos aqui com uma gestão diferenciada dos executivos fiscais, por exemplo, milhares de ações de crédito fiscal, o Estado do município, sem a cobrança. Quer dizer, mas os processos estão lá, deduzidos. Nós fizemos um trabalho, não sei se vocês se recordam, lá na Arena Pantanal, nós utilizamos lá por um período, foi feito um recolhimento muito grande. Hoje, nós temos o quê? Aqui na saída, para Chapada dos Guimarães, um prédio ali, que nós estamos, na verdade, transferindo a vara de execuções fiscais lá para dentro para funcionar no local onde eu tenho a Procuradoria do Estado e tenho as servidoras e tenho até uma agência bancária para sair o pagamento parcelado ou não. Ou seja, antes mesmo, ou seja, está com o processo lá, vamos terminar esse processo, mas antes que você inicie mais um processo, vamos chamar essa pessoa até aqui para resolver de uma forma parcelada ou não, você já paga a primeira via ali no banco, no posto bancário que está ali e dali nós já evitamos um processo ou eliminamos um processo. isso tudo dá o quê? Essa gestão diferenciada dá mais tempo para causas que não são possíveis se resolver desse modo. Naturalmente, eu preciso disso. E, interessantemente, que muitas vezes se imaginou que essa forma, vamos dizer, de justiça fosse uma forma inferior, até porque se chamaria pequenas causas, etc. A realidade não mostrou exatamente o contrário, é tão importante quanto apenas é uma área especializada que nós precisamos implementar e que ainda caminha, caminha já um pouco mais ligeiramente, mas ainda com alguns percalços e, às vezes, até, por mais impressionante que você possa imaginar, com certos preconceitos. Presidente, falando em implementar a justiça, enfim, a ampliação desses serviços, o senhor está lançando aí, iniciando também várias obras em fóruns municipais. Caso de Arenápolis, Primavera do Leste, Várzea Grande, agora o lançamento oficial também numa área muito boa, área promissora na cidade industrial. Qual o planejamento para fazer essa justiça chegar de vez ao cidadão Mato Grosso? Isso também é uma engenharia econômica, orçamentária mesmo. Muitas vezes, as pessoas pensam, mas são prédios suntuosos. Não, ninguém vai construir prédios suntuosos. Essa ideia de que você pode realizar o dia assim embaixo do pé de manga, debaixo da mangueira, na beira do rio, isso não tem mais como. Você não tem nem segurança numa situação dessa. Hoje, vocês observam, muitas vezes, encontramos invasões de fóruns atrás de armas ou invasões para estourar, como se diz, caixa eletrônica. Naturalmente, quem vai lá pretende que o Estado lhe propicie segurança. propiciar segurança significa ter um fórum bastante funcional, onde você permita que as pessoas possam transitar sem contato direto com pessoas que muitas vezes estão presas, enfim, estão numa situação mais difícil, com a lei, e eu preciso ter um lugar onde as pessoas possam ficar acomodadas e possam receber o serviço de uma moda condigna. bom, para você dar esse tipo de serviço, você precisa, evidentemente, de dotação orçamentária. Caso contrário, você não realiza. A população hoje tornou-se exigente? Tornou-se exigente, sim, porque passa a perceber que é possível isso ser feito e não há razão nem lógica e nem humana para que ficassem em situações mais difíceis. Isso aí eu coloco em todas as áreas. Quem é que suporta um pronto-socorro absolutamente lotado, todo mundo jogado no corredor, enfim, movimentando pessoas com alguns males que são altamente infecciosos, misturados a outros que não têm, misturados a pessoas que são idosas. Quem é que suportaria uma ideia dessa? Claro que não é possível. O judiciário não é diferente. O judiciário sempre precisa de um fórum que vai funcionar, não precisa de suntuosidade, mas precisa de um lugar onde funcione e possa funcionar adequadamente. Eu preciso de uma instalação física que tenha segurança. Eu preciso de uma instalação física que tenha acessibilidade às pessoas que necessitam de algum atendimento especial. Eu preciso de uma área que possa realizar audiências penais sem estar misturando pessoas, às vezes, altamente perigosas com momentâneos que estão ali dentro do fórum. Eu preciso de uma rede lógica de computação que possa atender o judiciário eletrônico. Eu preciso que a empresa operadora de internet, etc., me dê a velocidade necessária lá, porque senão os advogados também não conseguem fazer os acessos e nem nós conseguimos conversar sobre esse ponto de vista lógico. Aí a gente tem um critério de sustentabilidade dentro da caldo. Você tem que colocar isso. Aí você tem que colocar a parte da sustentabilidade porque é projeto do... Nós estamos agora trabalhando ali... Você estava me perguntando de locais específicos aqui na entrevista, de Lucas... Lucas do... Perdão, de Primavera do Leste. Nós estamos agora para iniciar um fórum lá, um fórum novo por necessidade absoluta, porque aquele fórum, se eu não me engano, ou era uma escola ou era um lugar que atendia saúde, quer dizer, não tem absolutamente nada a ver com o serviço judiciário, um monte de escada. Pessoas que necessitam ali não têm elevador. Se for obrigada a ir lá, vai ter que ser carregada, quer dizer, não estamos em 2017, né, gente? Eu acho que a gente precisa cair um pouco, como se fala, vir para o mundo real e falar, olha, não adianta você ficar voando a 10 mil pés de altura, sonhando. São quantos municípios assim? Sonhando. Então eu tenho 79 comarcas e tenho problemas em fórum, tenho problemas de Guarantara do Norte, que nós vamos ter que ampliar para instalar mais uma vara também, que está também numa situação bastante crítica. Tive lá com toda a sociedade organizada, com a OAB, com todos eles lá. Tenho problemas em alta floresta com o fórum de lá. Aqui em Varzegrande, esse fórum nosso não tem mais a mínima condição de funcionamento, não há como eu melhorar aquilo ali, já foi feita uma reforma recentemente, eu não consigo nenhuma melhoria, especialmente no período de chuva. É realmente uma dificuldade muito grande. Você tem o fórum de sorriso cheio de problema que eu preciso então abrir um novo fórum, iniciar uma construção. Eu tenho problema do fórum de Barra do Gás, que eu tenho que dar uma melhoria em Barra do Gás. Eu tenho problema de Alto Araguaia, que eu preciso melhorar aquela comarca, porque quando eu cheguei para cá, com a comarca de Alto Araguaia, que era mais ou menos assim, tudo quietinho, muito tranquilo. Hoje já não é. Onde ela está situada, hoje ela já não é mais. Ela já tem necessidades. Tem a ferrovia, tem as demandas agrárias, tem a questão social. Típicas ali. E eu preciso chegar até lá para iniciar uma melhoria do posto. Não terminar, não deveria terminar em dois anos. Muitas vezes não se consegue. Provavelmente não conseguirei, mas eu tenho que dar o primeiro degrau. Porque, naturalmente, como nós temos hoje, eu tenho que uma elevação de 30% de um trimestre para o outro, de 2016 para 2017, eu tenho elevação de 30% do serviço judiciário quantitativo. em 10 anos nós tivemos praticamente 120% de aumento de processo. E tivemos de juízes 10% no número de juízes. Então, é alguma coisa que é humanamente possível. Você não vai resolver isso. E é aquilo que eu sempre a gente diz. Nós precisamos entender. Somos latinos, sim, a nossa grande maioria. E vivendo em época de crise. Acreditamos, sim, acreditamos. O nosso senhor, eu acredito, não tenho a menor dúvida sobre isso. acredito no governador, acredito no Papa, acredito no presidente da República, acredito em todo mundo. Só que tem uma coisa, ninguém vai vir aqui bater com aquela varinha ali, da maneira que faz aquela varinha ali, com o Dão Lip, tá, acerta tudo, fica tudo pronto. Não, quem faz ficar pronto somos nós. Ou nós saímos para resolver os nossos problemas e enfrentarmos, ou então vai ficar se olhando aquele vermelho, ficar embaixo de um papel e deixemos para depois, né? Eu preciso enfrentar. Presidente, o senhor falou no primeiro bloco da questão do brain drain, Quer dizer, essa fuga de cérebros. Recentemente, a Casa, né? A Assembleia Legislativa aprovou o RGA, subsídios, auxílios, quer dizer, isso faz parte de um processo de valorização do funcionário do Tribunal de Justiça para o senhor. Isso é investimento ou é custo? Não, seguramente isso para mim é investimento. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter os servidores que estão ali conosco diariamente e eu digo sem a menor sombra de dúvida, cada um vale, como se dizia antigamente, cada tostão que ganha, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho dificílimo, é um trabalho que envolve várias áreas, envolve concatenação, envolve planejamento, envolve reuniões, envolve supressão de diversões, enfim, de atividades junto à família particular. Você fica no seguinte dilema, vamos não aprovar tudo, mas nós não temos reserva para tanto. Olha, eu acho que só não tem jeito para a morte, a morte realmente eu não consigo trabalhar com ela, ela vai me vencer certamente. No mais, nós temos que encontrar soluções, pelo seguinte, é muito pior, nós perdemos esses servidores em razão exatamente disso e ter que recrutar novos servidores. Sai muito mais caro, né? Olha, mas eu não tenho a menor dúvida, não precisa ser economista, não precisa ser sociólogo, não precisa ser antropólogo, não precisa ser juiz para você verificar o que é o do dia. Você encontra isso só para título de exemplificação, não há nenhuma comparação, nenhum nível de prestígio ou de desprestígio. vocês trabalham com pessoas que são subalternas a vocês, até em casa. No instante que você faz uma troca, muitas vezes você percebe a deficiência que está ocorrendo e quando você tiver uma certa melhoria, no momento que ela vislumbrar um horizonte um pouco melhor, ela vai bater as asas e vai embora. Caso, por exemplo, dos nossos estagiários. O estagiário vai até um determinado momento. No instante ele recebe uma condição melhor e diz para você tchau, é direito dele, não vou ficar e você vai ter que recrutar outro para compor, formar esse outro para meses e meses após estar na mesma condição que esse, que é exatamente o momento então que ele também procurará o seu novo futuro. E nós entramos num círculo vicioso, retroalimento, no sentido negativo do serviço público. O serviço público tem que ser prestado com qualidade. Então, quem é gestor, no meu modo de ver, que lute, lute muito para conseguir isso. Presidente, lembrando aqui para vocês que estão nos ouvindo na rádio, eu sou o Cláudio Oliveira, estou conversando com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos, me acompanha jornalista Osmael Thiago. Presidente, recentemente houve uma decisão do STF, do ministro Gilmar Mendes, a favor da estabilidade, no caso do serviço público, de alguns concursados lá de 2004, se eu não me engano, 2005. Essa estabilidade, ela é diferente da estabilidade do ADCT, né? É, ali foi tomada por uma decisão judicial com base no princípio da segurança jurídica também, né? São funções já há mais de 10 anos, né, dentro do TJ? Só que estavam ali através de uma normatização que o próprio tribunal, que o judiciário estabeleceu e que foi obedecida e houve uma ação do Ministério Público Estadual no sentido da impossibilidade de você dar prorrogações ou suspensões a prazo de concurso, mas pelo tempo decorrido já no exercício dessas funções, trouxe-se um lado constitucional, de um princípio constitucional nos dizendo da seguinte forma, essas pessoas têm que estar estáveis porque quanto tempo, décadas que estão aí ou década que está aí num trabalho desenvolvido e que é da utilidade e do interesse do próprio Poder Judiciário e também pelo número e pelo tempo passado ter um sentido social na manutenção dessas pessoas no serviço público. Não, eu não tenho absolutamente nada contra, mas é aí que eu digo aos senhores, no meu modo de ver, o serviço público hoje e já há um pouco de tempo atrás não permite nenhum nível de amadorismo. As coisas têm que ser feitas da forma prática, correta. Eu não posso ficar sonhando com doutrinas e com abstrações. Quem gosta, eu gosto de estudar, quem que não gosta? Eu sempre gostei. Mas quem gosta apenas de estudar, procure o lado acadêmico da vida. Vá para as academias, vá estudar direito e desenvolver tese, mas aqui na administração eu preciso de mais pragmatismo. Presidente, como é que sobe essa questão de vagas no TCE, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso? Inclusive, sempre existe uma polêmica voltada aqui para a própria Casa da Assembleia Legislativa também dessa vaga da L. Como é que sobe essa questão toda? Eu me pronuncio de uma forma bastante tranquila. É um sistema e também uma forma que se optou. E como eu disse, são convenções, nós temos convenções humanas. E no momento que se julgar, se assim se entender que ela é inapropriada, é retifique-se. Não é verdade? Então, é retifique-se. Nós temos, o brasileiro tem certas vocações, tem certos perfis, tem certas orientações, que se entender que nós estamos inadequados, que se autore, que se retifique. Eu não tenho assim nenhum grau especial. A forma como parece que no Brasil a maior parte segue, uma vez inadequada, mude-se. Eu não tenho nenhum preconceito com relação a isso. Não é um assunto que eu realmente me coloco dentro para debate, até porque são situações que porventura podem chegar ao próprio Poder Judiciário. Presidente, outra coisa, a questão do do décimo. Há um atraso ainda do governo do Estado, algumas coisas do ano passado, este ano mesmo me parece que ainda não está em dia. Como é que e o tribunal o senhor já colocou que se preciso for tomar as decisões cabíveis, enfim, as medidas cabíveis? Como é que está essa interlocução, o diálogo com o governador? Cessou, ainda há espaço para diálogo? Como é que está esse processo? Então, nós precisamos também compreender um requisito aqui, um pré-requisito para começar essa conversa nossa. O governador herdou situações no Estado que, olha, realmente difíceis, nós tomamos conhecimento por força exatamente do Judiciário, da Presidência, são situações que é realmente bastante difícil, certas oportunidades do governo anterior, realmente, eu posso dizer que não são favoráveis. isso. Mas, nós temos a independência e temos o respeito e a igualdade entre os poderes, nós precisamos ter o trato que é adequado. Nós temos três poderes, o Judiciário, não por ordem, mas o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós somos independentes, temos uma autonomia administrativa. Então, tem dificuldade, tem algum problema de arrecadação. Nós temos aumento de arrecadação. Por isso, me parece que essas ideias, pelo menos, inicialmente, de teto, concessional, uma série de coisas, inicialmente, eu acho que o Estado de Mato Grosso não se encaixa bem nela, tendo-se em vista a nossa realidade. Nós não estamos lá, no lugar mais horroroso como, infelizmente, está o Rio de Janeiro. Você tem o Rio de Janeiro, você tem o Rio Grande do Sul, você tem Minas Gerais, com extremas dificuldades. Nós ainda temos uma certa possibilidade de não chegarmos a um ponto desse. Basta que nós tenhamos uma boa gestão, que eu tenho certeza que está sendo feita pelo governador. Mas, é verdade, o Judiciário tem 107, 108 milhões para receber? Eu vou chegar lá. Então, o que nós estamos trabalhando hoje, o diálogo, o diálogo está absolutamente preservado. Nós não temos nenhum problema com o governo do Estado, muito menos com a Assembleia Legislativa, ao contrário. Nós temos diálogo praticamente semanal, ou semanais. Temos um passivo, vocês ouviram falar sobre aquele TAC realizado o ano passado, onde eu nem estava na presidência do tribunal, que não foi cumprido, e realmente não foi. Mas, nós estamos agora, ainda nesse mês, ou mais tardar, no mês que vem, começo do mês que vem, já aptos a resolver toda essa situação e colocar uma forma cronológica de atendimento a todos os passivos ou todos os créditos que, no caso, o judiciário possa ter e tem. E, mais ou menos, nessa ordem que você mencionou, tudo depende de atualizá-lo, porque eu acho que já passou desse valor. Mas, não estamos, vocês não têm encontrado... São 108 e 700, né? É, daí um pouco mais. Aí, eu digo ao senhor, a vocês, vocês não têm ouvido do judiciário o atraso do pagamento. Eu sei o transtorno que você leva ao servidor quando você começa a crescer cinco, dez dias para ele receber os vencimentos dele. Ninguém nos espera, né? Cartão de crédito nos espera, enfim, o posto de renda não nos espera e assim por diante. Mas nós temos que esperar. O leite, o pão na mesa cada dia... Não, não espera. Então, ali dentro do poder judiciário, eu tive que fazer, como eu disse, uma reengenharia para impedir que, embora viesse um tanto atrasado o repasse, mas não a modo de comprometer, eu pudesse manter o pagamento um dia ou dois no máximo após o que vinha acontecendo no ano passado. porque, naturalmente, quem se vê numa condição econômica de dificuldade, você pode observar o nível do trabalho dele. Naturalmente, ele terá um decréscimo, ele terá uma caída na qualidade do trabalho dele, porque, como todo, qualquer ser humano, nós ficamos sensíveis e comprometidos com as nossas dificuldades econômicas, especialmente dentro do âmbito familiar. Presidente, infelizmente, nós chegamos ao final, já estamos na prorrogação. Eu tinha mais umas 15 perguntas só aqui. Eu mais umas 20. Nós vamos ter que fazer um segundo bloco, um terceiro bloco, uma prorrogação. Eu faço, com o meu prazer. Mas eu agradeço a presença do senhor. Queria deixar a palavra aberta para o senhor fazer as considerações finais, alguma coisa que o senhor queira dizer que a gente, porventura, não tenha tocado, que seja importante. Uma coisa que me ocorreu, a questão do abuso de autoridade que está em voga dentro do Congresso Nacional, não sei se o senhor quiser comentar, fica à vontade. Mas é esse minutinho, dois minutinhos que a gente tem para ouvi-lo. E aproveitando também, gostei de saber dessas considerações do desmagador, ele conhece, né, cantinho por cantinho hoje dentro do nosso TRE. E tivemos os companheiros de toga dele aí, o desmagador Márcio Vidal e também o Pedro Sakamoto, que assumiram agora o tribunal. E tem eleições importantes, eleições voltadas para o... gerais, lá de cima, desde a presidência até aqui para a Assembleia Legislativa, em fim, o que passou pelo próprio TRE. Olha, vou tentar então ser bastante breve. Com relação... Eu acho que tem quase um minuto e meio para falar. Um minuto e meio está ótimo. Com relação ao Tribunal Regional Eleitoral, você lembrou bem também. Nós temos as eleições para 2018 que se desenha, tomara que tenhamos sorte, se desenha bastante difícil. Ou difíceis. São eleições que dois terços do Senado Federal, vamos dizer, vai estar na rua correndo atrás de voto. São duas vagas. você vai ter o quê? Você vai ter todos os deputados estaduais, os deputados federais, todo mundo buscando voto. Naturalmente, esse é o sistema. Senadores. Mas, mas nós estamos com uma realidade bastante difícil e a normatização, né, para as eleições, que normalmente saem um ano antes, né, então, o TSE certamente está construindo, mas nós vemos também o TSE um tanto quanto abarrotado com ações, assim como o Supremo Tribunal Federal. Dependendo dessas soluções que serão dadas pelo Pretório Excel e pelo Tribunal Superior Eleitoral, você modifica todos os cenários das eleições de 2018. E eu tenho para mim que vai ser uma experiência muito boa do desembargador Márcio, do desembargador Sakamoto, que são os dois nossos colegas, excelentes colegas, conhecedores, sem nenhuma dificuldade do âmbito eleitoral, já trabalharam como juízes eleitorais, já trabalharam no TRE e agora estão lá na governança da justiça eleitoral no Estado. Saberão atuar, mas eu quero crer que até eu, vou dizer assim, sinto... Não vai que passa. Não, mas eu sinto até inveja deles no bom sentido, porque eu até que gostaria de estar à frente dessas eleições, porque será de um aprendizado muito grande para nós todos, mas tenho certeza que caminhará aqui dentro do Estado de uma forma bastante tranquila. e nós temos que, como você está me perguntando, nós temos como gestor, nós temos que dar um andamento máximo que nós pudermos com o esforço individual. Afinal de contas, fui eu que pedi para ser eleito, eu não fui posto lá obrigado. Nós temos que desenvolver inúmeras atividades, inclusive sobre a imagem do próprio Poder Judiciário como patrimônio que é. A imagem do Judiciário é o seu patrimônio. Tivemos bastante dificuldade no passado, mas estamos atuando diretamente, de uma forma mais envolvente e mais integrada com todos os servidores e todos os magistrados, inclusive das comarcas mais distantes, mantendo sempre um contato muito bom em prol, evidente, desse serviço judiciário. Eu quero crer que, embora o futuro seja um pouco difícil de se ter como otimista, mas eu continuo sendo sempre um otimista. Não há razão nenhuma para ser pessimista. Aliás, como se diz, a maior vontade do seu adversário é fazer com que você desista, porque aí ele mesmo não precisa fazer nada e não vai ser exatamente isso que vai ocorrer conosco. Mas eu parabenizo a TV Assembleia e me coloco à disposição dos senhores para ter uma oportunidade. Nenhum problema, é só convidar e eu acertando a minha agenda estarei presente. muito legal. Grato, presidente. Muito obrigado, presidente. Grato aos manhã. Um abraço, Claudio. Grato a você que nos ouve na rádio 89.5 FM, você que acompanha a TV Assembleia. A TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às nove da noite com reprise às sete da manhã e às uma da tarde. Se perder um pedacinho, vale a pena você se programar e assistir em um outro horário e também você pode ver no YouTube que é youtube.com barra TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Música